Boa partida, Davi Não desejo mesmo pra você, não Sinceramente Davi, eu não te fiz mal algum, cara Se você tá com problema aí Mas aqui é pelo campeonato, eu tô precisando Dos pontos, eu perdi três partidas E essa aqui eu já não sei se eu ganho Oi Eita, filho da puta Até jogador de empréstimo ele botou aqui Eita, filho da puta Não, eu queria o estatuto pra ver isso, Davi Você podia E quem falou que não pode? Boa sorte Boa sorte Ah, ele botou o canavarro 9-3, velho E aí E aí E aí E aí E aí Ah, porra E aí E aí E aí E aí E aí Esse filho da puta Ele viu falando do Cruyff Ele foi comprou o Cruyff Vagabundo Como é que eu faço agora com o Gustavo E aí 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 Se inscreva no canal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá difícil aqui, desgraçado. Pergunta a sua avó. Pergunta a sua avó lá, se ele comeu ela e pagou. Pergunta a sua avó lá. 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 Mentira que na sua época você brincar era de troca-troca Não, 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 não O que é isso? Tá difícil aqui, mano. Tá difícil aqui, mano. Não, meu Deus, velho. Não, velho. Não, velho. Não, 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 não. Zero a zero? Eu? Eita, foi falar. Pega, 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 pega. Eita. Não, velho. Não, pelo amor de Deus, velho. Eita. 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 Falta pra mim. Meu Pai do Céu. Jesus amado Pai. Cristo Rei. Creme de Deus Pai. Um, 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 um. Noventa e dois minutos. Falta pra mim. Da meia lua, China. Eita. Não sei não, velho. Desaprendi. Vou botar Alonso pra bater essa foto aqui. Ah, DG. Ah, DG. Ele não viu a cor, velho. Eita. Ele botou a bola na trave e a porra. Ah, fila da puta, velho. É nóis, Tavi. Ah, você tava com o cu na mão, não foi? Que foi o quê? Ó. Onze chutes. Uma bola na trave. Ô, ô, Guga. Guga, você chuta ovo, Guga. Hã? Você chuta ovo, você fica, você pega a bola lá atrás e tá querendo um time shot. Claro, Fih. Você chuta ovo. Ah, claro. Você chuta, você aperta o quadrado e tenta a sorte.